Na fé, quando nós quis ela quer De onde que eu tiro esse cash é o mistério Bitch, eu falo sério Foda pra esses dons, salve no céu Muda a estratégia Mano não mostra que cê toma na tese Todos meus manos acima da média Mano não é cola, não é cava o café Acumula, tipo sem pilho, isso para na rua Gira no mapa, peso nas alturas E ela no ouvido fala, continua Hoje eu não peço, só fortaleço Que é pelo certo, tô comendo as batas Não tô disperso, vira esse juro Eu tenho acesso disso De volta pra vila, eu fiz cash no grau Danzagem na pressa, não cabe covarde No fundo, não recebe os que são de verdade Eu tenho acesso disso Meus manos exalam no saga cidade Já faço a milhão, me domina a cidade Se eu só me defendo e se conheço, eu vou cuidar desse laser, furar de verdade, meu mano